Sobre a questão dos animais nos condomínios. Cada dia mais as pessoas necessitam de companhia dentro das suas vidas. Muitas pessoas em Santos e na região, pessoas que são idosas, que não tem mais parentes mais próximos, acabam adotando sempre um animalzinho, um cachorro, um gato, enfim. Um animal em que ele acaba depositando todo o seu carinho, o seu afeto, e isso dentro do condomínio. Muitas vezes acaba causando algum tipo de problema, porque sendo um animal grande, pequeno, médio, ave, cachorro ou gato, ele tem que estar sempre vacinado, regularmente, sendo visitado pelo veterinário, tem que ter a condição de higiene adequada e a questão do sossego alheio também sendo verificada. Por quê? Porque, independentemente do porte do animal ou das suas características em geral, essas três situações, a saúde, a segurança e o sossego, são pontos onde o síndico deverá cobrar desse condomínio. Então, independentemente de ser proibido ou não, permitido ou não o animal no condomínio, segurança, saúde e sossego devem sempre e obrigatoriamente ser respeitados por todos, inclusive pelos proprietários dos animais.